Falar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje pomos em destaque as Ferramónicas do Conselho, a Ferramónica de Vierdomíndia de Vira-a-Chão. Ainda em tempo de providência, ultimamente a emergência sanitária, mas o ano de 2022 foi já um ano de alívio de restrições e, por isso, de recuperação das atividades e de cumprimento do programa anual. No ano em que festejaram mais um aniversário, o 192º, o aniversário 192 da Ferramónica de Vira-a-Chão e também o aniversário 103 da Ferramónica de Vierdomíndia, considerando a data de 1918. Como sempre lembramos, e nunca é demais repetir, as cidades ferramónicas são agentes coloreiros conhecidos e são sempre um dos principais elementos de animação em momentos de festa e também em momentos de celebração. Isto porque, como também já dissemos, a música é uma das formas de expressão dos humanos e uma das suas artes, seja ela hereduta ou popular, e está ligada a todas as outras. É um meio de expressão de ideias e sentimentos, mas também é uma forma de linguagem. A música, a quarta das artes clássicas, vai além daquilo que ouvimos, enquanto inserida na rotina das crianças e dos adolescentes, as canções contribuem para o desenvolvimento neurológico, afetivo e motor da criança, segundo Elaine Prado, psicóloga clínica do Brasil. Mas nem sempre o seu papel cultural e a sua importância no bem-estar social é reconhecida em alguns momentos da sua história, foi devido à dedicação de alguns que conseguiram seguir caminho e afirmar-se. Em tomo das duas ferramónicas centenárias do Conselho que falamos hoje, para fazer o balanço de 2022, ano de recuperação de rotinas e de aprendizagem e também das atuações, e do que foi possível cumprir relativamente ao programa de atividades, atualizando uma conversa que pelo menos uma vez em cada ano aqui procuramos fazer. Convidamos e temos em estúdio Miguel Cardoso, que é o Presidente da Direção da Filarmónica de Virar de Chão, e Alexandre Rebelo, que é o Vice-Presidente da mesma Associação Musical. Ainda é Hélder Ribeiro, que é o Maestro da Filarmónica de Vieira do Minho, professor da Academia de Música, e também António Afonso Barroso, Embriador da Cultura da Câmara Municipal. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu começava por perguntar para a Vila de Chão, foi possível recuperar o tempo perdido em 2020 e 2021? Foi possível? Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite da rádio para esta conversa. É sempre uma conversa que a gente gosta de fazer parte. Nós também. Nós também gostamos de estercar. Mostrar aquilo que fazemos durante o ano. Respondendo à sua pergunta, recuperar nunca se recupera, não é? O tempo perdido foi... está perdido e nesse sentido nunca se recupera, mas ainda assim foi um ano de... muito bom, digamos. Foi possível retomar todas as atividades? Sim. Digamos que tivemos cerca de 16 serviços em 2022. Isso é... E foram dentro da... Dentro da média habitual. Dentro da normalidade que já vínhamos a ter antes da pandemia. Por isso consideramos... As escolas funcionou? Sim, a escola funcionou, paralelamente à atividade da banda. E pronto, e nas atividades que eles próprios têm. E podemos dizer, efetivamente, que foi um ano produtivo e um ano de recomeço, digamos. O que ficou para trás? Está para trás. O que ficou atrás está? Antes de mais nada, boa tarde a todos os ouvintes. E aqui o Helder Ribeiro, o maestro da banda de dinheiro, o doutor Afonso, vereador da Câmara e da Cultura, e a todos os ouvintes da rádio. Prontos, o que fica para trás é sempre... nunca mais se consegue recuperar esse tempo. Mas aqui, além dos aspectos de aprendizagem, de atuações, há também as questões das finanças. Foi possível equilibrar as finanças? As finanças estão equilibradas, também graças... Também aí o que está prevido, está prevido. Também agradecer ao município a ajuda que nos tem dado, pronto, tanto com o subsídio para a banda como o subsídio para a nossa escola. Agradecer esse esforço que eles têm feito com nós. Também agradecer a nova construção que já está em andamento e já vai avançando. Agradecer isso ao município de Vieira do Minho, que nos tem ajudado muito. Têm sido incansáveis em ajudar-nos e agradecemos essa ajuda. E isso virá a facilitar-nos a vida, como aqui já referiu? Sim, 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 com a nova sede vamos ter, porque neste momento vamos ensaiando no salão da igreja, temos também a escola, temos muitos alunos e é uns aqui e outros ali, está tudo repartido, não é? Torna-se mais difícil, mas vamos conseguindo. Prevêem que este ano seja o ano de terem uma sede concluída? Este ano não se... Este ano quase certeza que não, mas depois o doutor Afonso está mais dentro do assunto, porque isso é uma obra que está a ser construída por a Câmara e agradecemos imenso por a ajuda que nos tem dado e também agradecer à nossa junta de Bilar Xão, que também nos tem ajudado muito. Agradecê-la por todas as ajudas que nos têm dado. E perguntava eu, o que está perdido relativamente àquilo que são proveitos, receitas, foi perdido? Pois é, o receito das festas, as festas foram perdidas, não é que não tem... Isso também, de certa maneira, que é, enfim, é também abono para a banda, mas também alguma compensação para os músicos, também trouxe novo ânimo. Trouxe novo ânimo. Queria só recordar também aqui um sentido, é assim, apesar de ter sido um tempo perdido, para os miúdos e para quem frequenta a escola durante o tempo que ainda tivemos, tivemos sempre em serviço, acabou por não ser um tempo perdido, eles continuaram a atividade. De qualquer maneira, procuraram sempre estratégias para manter a atividade. Muito mais capazes hoje em dia que estavam há dois anos atrás. E, nesse sentido, foi produtivo, não é? Não podemos considerar totalmente que estes últimos dois anos foram de estagnação, pelo contrário. E foi possível mantê-los? Sim, sim, sim. Não é uma conversa normal, nós queríamos acompanhar isso? Foi um verdadeiro desafio este ano de 2022, nesse sentido, porque, além de voltarmos ao que é o normal, também foi um bocado essa vertente. Podíamos também perder certamente alguns músicos, porque a rotina que não tinham antes podia ser prejudicial, não é? O facto de ter um domingo livre, de não ter a necessidade de ter ensaio durante a semana ou à sexta-feira, e como eles começaram a ter esse tempo todo livre, podia ser também um retrocesso, uma vez que, pronto, voltavam a ter a atividade. Mas, graças a Deus, conseguimos com que tudo continuasse da mesma forma. Compreu-se com normalidade o aniversário de 192? Sim, sim, foi. Foi cumprido. Mais um dia de festa? Foi um dia de festa, habitual, como eu costumo. E tiveram aquilo que esperavam? Isto é, quer da parte dos associados, quer da parte da população? Sim, sim, foi. Menos, este ano, se calhar, tinha menos pessoal que no habitual, também. E dá algum receio? Mas estava bem composta a sal. O Elzer Carneiro, hoje, tem a dupla função, perdão, Elzer Ribeiro, tem a dupla função de mestre e de representante dos órgãos sociais, se assim se pode dizer. Exatamente. E ver o domínio. Primeiro, dar uma boa tarde a todo o auditório da Rala Alto Apo, cumprimentar o vereador, o doutor Afonso Barroso, os meus colegas, Miguel Cardoso, presidente da Banda de Bivar Chão, Alexandre Revelo, vice-presidente, e cumprimentá-lo assim, cumprimentando todo o auditório da Rala Alto Apo e todos os ouvintes que nos ouvem nesta tarde. Sim, hoje, cabe-me um bocadinho mais as funções de representante, quer da direção artística e também da direção. De facto, fazendo um balanço deste ano de 2022, podemos dizer que foi um ano... Normalizou? Normalizou. Normalizou. Dentro daquilo que era expectável, normalizou. Tudo bem que nunca se recupera tudo, mas também não se perdeu tudo. Nós vínhamos num andamento, num ritmo, falando musicalmente, vínhamos num ritmo bastante, digamos, acelerado. Antes disto de fechar para a pandemia, tínhamos 28 serviços contratualizados para o ano seguinte. Claro que, como toda a gente sabe, foi tudo cancelado. E pronto, então, este ano conseguimos 18 serviços contratualizados. O que... Já aproxima do habitual. Já aproxima. Foi de encontro às nossas expectativas e saber também como é que a sociedade e como é que os músicos iriam reagir depois deste interredo de dois anos que houve. Não se perdeu tudo, também, graças ao apoio do município, em quem nós estamos muito agradecidos e fizemos questão de agradecer no último concerto. E que vai cumprindo as suas obrigações? Sempre. Porque nós, nestes dois últimos anos de paragem, continuamos na mesma a investir na nossa formação de jovens músicos no Conservatório de Música, quando a Sociedade Fiormónica de Verminho tem um protocolo assinado com o município, com o conservatório, na formação de pequenos músicos, que este ano já são 9 mais 5, graças ao apoio do município, claro. No primeiro ano de pandemia, o município manteve-nos o subsídio. Nós, como não tínhamos atividade, resolvemos investir esse subsídio na renovação de parte, mais de 50% do nosso instrumental. No ano seguinte, infelizmente, também não houve atividade e, felizmente, o município sensível às filoarmónicas também manteve o subsídio e nós aproveitamos esse subsídio também para renovar o nosso tratamento, que depois de dois anos de interregno estava um bocado lastimável. E não houve necessidade de recuperar elementos da banda que tenham eventualmente deixado atividade? Infelizmente, não houve essa necessidade porque também eu, durante esses dois anos, fui tentando mantendo a chama acesa. Distante, mas fui sempre mantendo o contacto e fui sempre cativando o grupo e animando o grupo para o facto de renovar a instrumental, de fazermos um fardamento novo. de, neste, precisamente nesse ano, também tivemos uma sede própria cedida pelo município na central de caminhonagem. A altura em que foi, recordamos aqui, homenageado a José Maria da Silva Pereira. Aproveitamos que também homenageamos o nosso presidente, José Maria da Silva Pereira, dando o nome da sala ao nosso presidente. Ou seja, isto foi um, como se costuma dizer, há pequenos pormenores, depois fazem os grandes pormenores e eu agarrei-me nestas pequenas coisas, já que na música não me podia amarrar e então, e graças à ajuda do município, apaguei nestas coisas também para tentar o grupo vivo, para manter-me cativado e animado para quando voltássemos outra vez a atividade, viessem que dá uma renovada e com um espírito aberto e também de expectativa em recomeçar outra vez e, graças a Deus, correu tudo muito bem. Tenho um grupo de músicos, sensivelmente 50 músicos, que são fantásticos e pronto, e tudo que a direção faz, o que eu faço e que o município faz, é para os músicos. E, logicamente, termos uma instituição, como a Sociedade Famónica de Bira do Minho, como a de Bira do Chão, tendo estas instituições bem estimadas, tendo estas instituições bem acompanhadas e bem apetrechadas, logicamente que é meio caminho andado para o sucesso e o sucesso também não é só da banda, mas também é todos os viarenses. E, relativamente às escolas, foi possível, como em Bira do Chão, recorrer às novas tecnologias para conseguir? Exatamente. Nós aqui, como disse, nós temos um protocolo com o município, com o Conservatório de Música de Guimarães, em que ele é responsável pela formação de novos músicos e correu tudo dentro da normalidade. Claro que eu vou seguindo, semana a semana, passo nas instalações do Conservatório, em termos do estado de aprendizagem, de comportamentos, de aspectos que devem ser melhorados ou não, e correu tudo dentro do que era expectável, dentro da normalidade a que a gente estava sujeita, com aulas à distância, umas aulas presenciais, depois voltava outra vez à distância, mas dentro do que foi esperado, cumpriu-se. E até que tenho mais cinco alunos novos, que a Sociedade Fio-Harmónica encaminha para lá, e o Conservatório, através do protocolo, faz a formação desses novos músicos, e nós acompanhamos-nos e depois entregam as fileiras. E porque nós vamos tendo notícia, com sucesso, que há músicos diarenses que têm tido sucesso, no país e fora do país. Eu costumo dizer que o meu avô, e vou lembrar aqui o meu avô, tocava Bombardino na banda de Bilarxão, e o meu avô dizia, e é verdade, em Bilarxão dá-se um pontapé numa pedra e encontra-se um músico. O meu avô já dizia isto. E isso mantém-se mesmo nos tempos atuais? Mantém-se, claro, que se mantém, graças também às bandas, porque se vamos a ver os talentos que dão cartas e levam e dignificam o nome de Vieira, o nome de Portugal, por aí fora, são músicos que têm as suas formações, tanto na banda de Bilarxão, como na banda de Bilarxão. As formações iniciais. O que não quer dizer que nós também aqui dentro do nosso grupo, e dentro de Portas, tenhamos talentos muito grandes. Mas isso aparece porque existe um local para se expressar, que são as filharmonicas das duas escolas. Exatamente. Agora, naturalmente, também com a Academia, mas... Falamos aqui, no caso de um Joel Cardoso, que foi músico da banda de Bilarxão, dá cartas por aí fora, mas a formação dele, o primeiro contacto que ele teve com a música foi com a banda de Bilarxão. Bilarxão, falamos do Sérgio Pires, outro coarentista de renome, que toca, se não é das melhores orquestras do mundo, está lá perto. Teve o seu primeiro contacto com a música, ainda me lembro dele, na banda de Vieira. Portanto, tudo se deve também às filharmonicas e à cultura filharmonica em Vieira de Minho, como agora, também temos que falar que também temos muito talento dentro de Portas. Eu tenho um grupo, falo do meu grupo, tenho um grupo de 50 elementos jovens e olha-se para eles... E foi isso que fez apostar neste último e primeiro concerto do ano no piano e na harmónica? Sim, foi uma... Como se fosse um concerto de piano com a orquestra. Foi um conceito agradável, agradável e resultou muito bem. O público que assistiu ao concerto, que assistiu ao concerto, tivemos o auditório sensibilmente, 90% de lotação, o que é muito bom, numa tarde de inverno como estava, e notou-se que tanto não com o pianista quanto tanto com a banda filharmonica, o público presente saiu bastante agradável. Eu queria perguntar, e sempre falamos isso, cada vez que atualizamos a conversa, o público mantém-se com fidelidade e tem, neste caso, aumentado? Sim. O público filharmonico normalmente é bastante fiel porque também mais de 50% parte dos familiares, dos próprios músicos que compõem as sociedades filharmonicas. no entanto, também fruto do trabalho, também da evolução do repertório que as bandas agora atualmente executam, começam-se a arrastar sempre mais pessoas que não tenham laços familiares aos músicos. Porque, por exemplo, no último concerto fizemos o Fantasma da Ópera com voz e notou-se que estava lá muita gente, mas que não estava ligada à banda, mas que o facto de ouvir se se calhar o Fantasma da Ópera, um grande musical que teve anos e anos e anos e anos na Broadway, e se calhar pensaram, se calhar vale a pena ir ver. E deslocaram-se ao auditório porque estava lá muita gente que não era afeta à... De qualquer maneira, há também, não sei se é mesmo a voz, uma voz que nos espetáculos ou nas atuações de verão se revelou aqui para quem quiser ouvir. Sim, nós temos, como eu disse, temos um grupo de músicos bastante jovem, bastante, digo, bastante bom, músicos, porém tem uma expressão, pequenos, canalha, entre aspas. E os mais velhos podem dizer que tiveram continuidade? Mais velhos é muito pouco, eu sou o segundo, tenho 35 anos e sou o segundo mais velho, portanto velhos, e então são jovens, são jovens, mas são autênticos talentos que estão a tocar música, e pois claro que dentro do grupo há meia dúzia deles que se destacam, e então também cabe a mim, como diretor artístico, também puxar os diamantes e delapidar os diamantes que posso explorar e onde posso também, ou explorá-los, a banda também tem resultados. Foi assim, é relativamente ao público, tem sido atento também com a fila romana que é de virar o chão? Sim, sim, é com um grande entusiasmo que vimos que as pessoas estão cada vez mais receptivas a ouvir-nos e a perder um bocadinho do seu tempo para nos bater palmas. Se é que é tempo perdido. Se é exatamente, que é tempo perdido, nós não o achamos, como é óbvio. Eu queria relembrar, por acaso, que nem estava a ouvir e estava a pensar exatamente nisso, que, por exemplo, aqui na Feira da Ladra já há muitos anos que antigamente era a tradição ao domingo trazer duas bandas fora do município à Feira da Ladra, e então a maior parte dos músicos que eram da banda de lá, são que eram da banda de Vieira, vinham ver os concertos por um ponto, para um enriquecimento cultural, e fez-me lembrar esses tempos, fez-me lembrar nas nossas duas atuações, ver tanta gente como víamos antigamente quando eram ditas as boas bandas que vinham cá ao domingo. Também mesmo para ouvidos mais duros é impossível ficar insensível à atuação, quer a toda aquela juventude que se vê no palco fazendo o que faz. Exatamente, exatamente. Acho que também, pronto, a divulgação hoje também da informação é diferente, não é? Cada vez mais chega o nosso trabalho, porque temos redes sociais, mesmo a própria fila harmónica, e pronto, acho que um bocado do nosso trabalho acaba por chegar a mais público. E ao chegar a mais público, o público fica um pouquinho mais atento e começa a procurar-nos cada vez mais. E pronto, isso é muito bom de ver realmente. Doutor Flores, como se dizemos sempre, quando chegamos ao município, é um investimento. Isto não é um custo, é um investimento. Muito boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Alto Abo, colegas aqui da mesa, é efetivamente, e a Zé Luís e a Rádio Alto Abo agradecer este momento, é efetivamente isto é um apoio que a Câmara dá, mas acaba por ser um investimento nestas duas bandas, e que nós já aqui foi, já aqui foi dito, que, pelo sua data de existência, uma com 192 anos, uma com 103, pronto, efetivamente são, são, são... Ou mais, se forem contadas as duas datas, no caso da Vieira de Minho. Mas, que vale a pena investir, porque efetivamente são, são bandas duradouras, e que, embora tenham, ao longo deste percurso, tenham, tenham, tenham alterado esse modo de sobrevivência, como nós foi, como já foi aqui dito, e de existência, porque se no passado, por exemplo, eu lembro-me, em pequeno, quando viajo, quando ouvia e via as bandas filarmónicas aqui de Vieira de Minho, e também de relembrar que Vieira de Minho tem duas bandas, é muito difícil nós encontrarmos um município com duas bandas, e é daí também... E a sobreviver, mais de um século? A sobreviver, o que eu estava, e naquilo que eu estava a dizer, efetivamente, nós, no passado, tínhamos aqui bandas com uma faixa etária muito elevada, e hoje, como já aqui foi dito, temos duas bandas filarmónicas com muita juventude, que traz os seus problemas, não é? Porque quase, de ano sim ano, não tem que mudar os fardamentos, etc., porque, efetivamente, se eram estáveis no passado, agora não são... Portanto, essa estabilidade é menor, e nós... Mas, de qualquer maneira, também, olhando para a juventude que encontra na música, por exemplo... Claro, que é um dos... Uma forma de se formar também. Exatamente. E as bandas filarmónicas, nós apoiamos as bandas filarmónicas como apoiamos as outras associações, e o movimento associativo aqui no município de Vieira de Minho é grande, mas não haja dúvida que as bandas filarmónicas têm esse papel, têm um papel a nível de escola, é uma escola, é uma formação a nível da educação, a nível da música, eu sei que também funciona um bocadinho como a divulgação do nome de Vieira de Minho para os locais onde eles vão atuar, e este ano de 2022 já, como foi aqui dito, já foram recuperando aqueles dois anos em que estiveram meio parados, e, como já foi aqui dito também, a Câmara Municipal manteve o apoio, porque entende que era necessário, e eles souberam também dar a volta, incentivando a formação, e eu até dizia que foi precisamente nestes dois anos de mais retraídos que, no fundo, acabámos por arranjar uma sede para a banda filarmónica de Vieira de Minho, porque andava sempre a saltitar de um lado para o outro. E por quanto é o necessário e é suficiente para a filarmónica? Acho que sim, pelo menos para já queremos que seja duradoura, se for necessário depois mais tarde vermos isso, podemos ver, mas acho que agora que estão bem instalados. E a aposta na Vilarchão? A nível de Vilarchão. Ficou uma pergunta de quando é que poderão inaugurar a sede. Não sei dizer porque não souberto, estou a acompanhar a obra, mas queríamos, no final deste ano, ter, e estamos a falar em 2023, neste ano ter essa inauguração. Mas o certo é que o que estava eu a dizer, que durante estes dois anos, que foram anos de estagnação, pelo menos essas duas, as sedes, viram as bandas conhecer as suas sedes para trabalharem e que ambas merecem esse. Mas pergunto, nessa questão, eventualmente, naturalmente este investimento extra nas sedes é um investimento, digamos que este, embora faça parte do apoio, mas o apoio que recebem é suficiente ou é aquele que é possível? É assim, é aquilo que é possível. Nós todos os anos dizemos isso, e claro que a gente gostava de dar mais, mas nós temos um sem número de associações, embora estas tenham a nossa primazia, claro, mas temos muitas associações, distribuímos aquilo, já subimos um bocadinho em termos de, porque nós aqui há uns anos era, o normal andava sempre ali à volta dos 10 mil, este ano, estes anos passados já temos subido mais um bocadinho, por causa da formação, a banda aqui de Vieira de Minha utiliza... E as questões da inflação, que também se põem agora. Exatamente, e não damos aquilo que a gente, se calhar, gostava de dar, mas é o possível, pronto, e entretanto eles também vão fazendo um esforço, nós também vamos fazendo um esforço e acho que conseguimos levar a bom termo o papel de cada um, nós como entidade. É só, não era preciso lembrar, mas a cultura é também um investimento. E a cultura é também um investimento, e nós sabemos que, como estava aqui a dizer, estes dois anos, que foi um ano de um bocadinho de estagnação, acabou por não ser, como já foi aqui dito, mas eu relembrava também que, até a nível da formação, tivemos aqui uns ensaios, no âmbito de um programa do Minhoine, em que as bandas passaram a ter mais uma partitura, que podem tocar agora nos... Nas atuações, nos concertos. E divulgar, exatamente, e foi exatamente também neste período que, para além das sedes, também tiveram essa possibilidade no âmbito de um programa, é claro que foi um programa, não foi assim de grande dimensão, mas pronto, mas foi o suficiente para treinarem, para terem mais uma partitura no seu reportório, quando atuam nas festas, e que nós já aqui também ouvimos dizer, só esperemos é que do ano de 2023, consigamos, ou que as bandas consigam, ter aquelas atuações que, nos bons tempos, já conseguiam ter para retomar, porque, efetivamente, foi um trabalho que, penso eu, e nós temos que agradecer aos diretores e aos maestros, o trabalho que tiveram para manter este grupo unido, porque, efetivamente, quando nós temos associações em que, e neste caso, em que, às vezes, os associados dependem um bocadinho só da direção, mas aqui não, aqui no fundo é, os que fazem parte da banda, é necessário que sejam sempre presentes, porque sem eles ela não funciona, portanto, manter esta chama, para que todos eles se mantenham em funcionamento, e estejam dispostos a aprender e a manter-se no espírito de banda, portanto, foi um trabalho meritório, e que nós queremos aqui reconhecer, e foi por isso que também, de certo modo, nós mantivemos os apoios que era normal ter, mas reconhecer o trabalho dos maestros e o trabalho das direções em manter estes grupos unidos, de tal maneira que agora estão prontos a voltar outra vez à atividade normal. Isto porque também a música é, às vezes, uma paixão, é uma inclinação, é uma paixão, é para alguns um talento natural, que é preciso acordar, às vezes, mas tem essas componentes todas. Sim, só voltar aqui atrás numa questão, para os mais distraídos, que foi o facto de, agora, eu era para falar precisamente disso, mas o doutor lembrou-se, que era falar do projeto da residência artística, Amaro Minho, em que juntou a banda de Bairro do Minho e a banda de Bairro do Minho. Foi um investimento na cultura biairense, com, como disse o doutor, com uma obra composta propositadamente e oferecida às bandas, mas, para dizer o que é, que foi um projeto bastante arrojado, e agradecer aqui ao doutor Afonso, por, na altura, quando lhe caiu este projeto em mãos, e ele, sem dificuldade nenhuma, manifestou o interesse em fazer com as bandas, porque tem confiança nas bandas, e agradecer-lhe porque foi um, uma experiência única e marcante na história das nossas bandas, porque, tanto uma banda como a outra, juntaram-se, que acho que nunca, em 192 e 103 anos, nunca se tinham juntado para fazer música. Mas, de qualquer maneira, continuam a haver despicos interessantes, entre as duas, mas nas... Sim, mas isso é outro campeonato. Isso é outro campeonato. Estamos agora aqui a falar de outro campeonato mais amigável, passo de expressão. E a saudade, ela é essa competição, não é? Exatamente. Porque estimula. E tem que, e também tem que haver, também tem que haver. Mas, referia-me à residência artística, as bandas foram dirigidas por um maestro de renome nacional e internacional, o maestro Ido Costa, e, além disso, os músicos das duas bandas puderam ter uma semana de aulas com os melhores professores que Portugal tem. E esse contacto é sempre um estímulo, além de melhorar, ser momento de aprendizagem. Claro que esse contacto é sempre um estímulo e vai sempre ficar na memória de todos aqueles que participaram e privaram, tanto com este maestro, tanto com estes professores, porque a nível, tiveram um enriquecimento musical muito bom. E, portanto, também daqui agradecer ao município, mais concretamente ao doutor Afonso. Eu até posso dizer que na altura isto... De qualquer maneira está a cumprir uma obrigação. Sim, claro. Não, mas se calhar gostava até de falar aqui um bocadinho sobre isto, porque na altura, quando apareceu este projeto, porque nós tivemos duas residências artísticas, uma na área da pintura, portanto, com aquele mural... Porque teve o painel... O painel que fizemos ali e que foi dos... Nós depois vamos ter aí uma publicação sobre esse projeto e que eu entendo que é muito superior a muitos municípios que também o fizeram e que tiveram a mesma quantia para fazer uma obra daquelas. Mas isto para dizer, na área da música, se calhar agora não interessa, porque agora também já passou e se calhar também é aqui um pormenor. Mas depois do ato podem ver os comentários. que na altura, o curador que estava com este projeto, na altura que colocou este projeto na mesa, já tinham a pessoa indicada mais ou menos quem é que era e nós batemos o pé e quisemos que fosse dada a formação aqui aos nossos músicos aqui em Vieira de Minho e, portanto, surgiu essa oportunidade do Diogo Costa vir fazer este projeto, executá-lo e pronto. E acho que foi foi uma aposta. Ganha. Ficámos com a formação aqui em Vieira de Minho e, portanto, este projeto foi um bocadinho diferente daquilo que ele a nível do curador estava com essa coisa que ele ia fazer. Permita-me aqui dizer porque o projeto estava estipulado e vamos falar aqui curto e grosso. Vinham cá os senhores de Lisboa, davam o dinheiro e os senhores de Lisboa mandavam aquele e vai lá, faz um ensaio, dois ou três ensaios e levava uma quantia ajeitosa no bolso. E então nós, o doutor Afonso, e bem, não, nós fazemos o projeto, fazemos a regiça artística com as duas bandas, mas é à nossa maneira. E graças a esta... Quer dizer, afirmou a autonomia de poder local. Exatamente. E valeu a pena. E valeu a pena porque graças a... Vou utilizar esta palavra que não é adequada, mas há teimosia e há quem morresse. Doutor Afonso, não, não vamos fazer à nossa maneira. É melhor dizer persistência. E graças a essa... E graças a essa... Eu também tenho... Aqui não é troca de galhardetes, mas também tenho que... Mas mesmo que seja. Também tenho que reconhecer que os meios também ajudaram muito a fazer isso. Sim. Tanto o Eduardo como o Hélder, portanto fizeram pé e efetivamente... Fizemos à nossa maneira que viesse o maestro da nossa confiança e também viessem professores atrás para dar informação nos determinados naipes de instrumentos que compõem as bandas. E isso foi para as duas bandas também, para virar chão? Exatamente. Algo proveitoso? Sem dúvida, sem dúvida. Como o Hélder disse, é uma oportunidade única para muitos dos miúdos terem um contato diferente daquilo que têm nas nossas atividades diárias. Pronto, ter que privar com outros miúdos, especialmente da banda de Vieira e criar daí um núcleo, não é? Criarmos todos para o mesmo efeito. Acho que é muito positivo e muito construtivo para os miúdos, não é? E pronto, para além dos miúdos também para nós porque é uma atividade bastante interessante que nos deu uma partitura nova tanto a nós como a banda de Vieira e permitiu-nos um belíssimo concerto que também está em gravação. Pode ser visto por exemplo no YouTube ou em qualquer ou em suporte físico. Por isso, acho que é só uma questão de pedir uma cópia e... Mas eu perguntava a Miguel isto, em relação do que já foi feito aqui, do investimento que o município faz, os gestores das sociedades armónicas sentem que é o possível ou que podia ser mais? Nós gostaríamos que fosse mais, mas também o município também tem mais, como disse o doutor Afonso, tem outras 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 tem outras associações a ser despejo. Pronto, mas também já tem-nos ajudado bastante, porque também estes dois anos estivemos parados, também se não fosse a ajuda do município tinha sido muito difícil para sustentar-nos as nossas bandas. E não teríamos hoje o resultado que temos hoje, não é? Nós, apesar de estar na época de pandemia, tanto o maestro como os professores foram incansáveis porque tiveram sempre aulas online, os professores foram incansáveis nessa parte porque os miúdos estiveram sempre em atividade. E o treinando em casa e o fazendo o dia e os mandaram As perdas não foram de maneira como nós chegamos a dizer aqui ou a referir a tentar perceber não foram de maneira a perder o gosto pela aprendizagem da música. Exatamente, o mais importante foi efetivamente isso, como já referimos anteriormente, foi tentar motivar sempre os miúdos, mesmo em tempos difíceis e de incerteza, que iríamos chegar a este ano 2022 e que iríamos tentar retomar a normalidade possível. É que conseguimos efetivamente retomar. Professor Fonso, ainda relativamente às questões da cultura, as ferramónicas ouvimos aqui mesmo que descontemos uma parte de simpatia ao investimento no município que é visível, mas porque não há noutras artes, digamos, arte-teatro, por exemplo. Temos, pelo menos, nós temos aqui, e também foi uma aposta que nós, no âmbito da música, nós também apoiámos as, portanto, aquelas e temos, claro que aqui, no caso das bandas filharmónicas, nós damos um apoio e depois, o que é normal é no âmbito do protocolo, elas fazerem algumas atuações aqui para a Câmara Municipal, eu estou-me a lembrar, por exemplo, agora fizemos o concerto de Natal e fizemos o concerto também de Ano Novo, tanto uma como outra, portanto, foram duas atividades que fizeram e depois, ao longo do ano, vão aqui ou colar alguns momentos em que a Câmara, portanto, eles participam e fazem essa, essa atuação a custo zero, porque é assim mesmo, com exceção, por exemplo, da Feira de Ladra, que essa já é usual pagar e também já foi aqui dito e muito bem, acho que foi uma aposta ganha, porque nós estávamos aqui na Feira de Ladra, eles atuavam sempre à segunda-feira, depois havia aquele problema da segunda-feira era feriado municipal, mas quem trabalha fora tinha dificuldade, quem estudava fora tinha dificuldade em estar presente, parte das bandas andavam a contratar músicos para conseguir atuar na segunda-feira, acho que foi uma aposta ganha fazer ao domingo a atuação das bandas harmónicas e pronto. Mas porque não aposta esta aposta? Agora, esta aposta, claro que não há outros setores. Nós já tivemos aqui um grupo de teatro, por exemplo, que tentam... Tivemos um grupo de teatro e apoiámos e lembra-me perfeitamente disso. Agora temos, por exemplo, no caso do desporto, também o fazemos, no caso do folclore também o apoiámos, claro que no caso do desporto os valores também são, já são um bocadinho significativos, no caso do folclore já não é tanto, mas também o fazemos, também o apoiámos e acho que é uma maneira de nós apoiarmos, neste caso, a cultura, que é do que estamos a falar e o desporto também, que é também comprarmos os espetáculos ou fazermos esta troca, garantir de que a associação, neste caso, tem, e quem tem estas atividades musicais, no caso do rancho folclórico e do grupo de musicais, permitir que, pelo menos, garantimos determinado montante com a compra, no fundo, dos espetáculos e que nós vamos gerindo ao longo do ano essa possibilidade. Agora, é uma aposta ganha, acho que foi, acho que todas as câmaras para trás têm feito esse trabalho e acho que é um trabalho que deve ser continuado, se puder ser reforçado, também entendo que o devia ser, porque, porque não haja dúvida que são, que são momentos em que ocupam, estou-me a lembrar, por exemplo, do rancho, e do rancho folclórico, que é uma das coisas, é um dos grupos também que, e que também atravessaram dificuldades, e que permitem, embora, se calhar, não tenha esta dinâmica tão afinada, mas, necessitam de apoio, porque senão, eles, são associações, ou são coletividades que, facilmente, caem, eu sei que aqui nas bandas de música não é facilmente, porque já vimos que tem, por estes, particularmente em virar a chão, a sensibilidade que tem, particularmente em virar a chão, onde até as pedras fazem música. eu penso, mas no caso, por exemplo, do rancho folclórico, também, também se verifica isso, e, portanto, agora necessitam, é de que, a Câmara seja, também, impulsionadora, e nós tentamos fazê-lo, fazê-lo assim. Ainda, relativamente às, filhas de marcas, estamos, aproximadamente, a cinco minutos do final desta conversa, tudo aquilo que fazem e o esforço que é, um esforço que é feito pelo gosto, não há, não há compensações para quem está na direcção do, das feiras de marcas, a não ser, a compensação de, digamos, o dever cumprido, a obrigação cumprida, mas, sentem, retorno, reconhecimento nas, nas terras e nas pessoas, do trabalho que se envolve. Sim, sem dúvida, nesse caso, até posso dar um exemplo muito concreto, nós, a convite do, do município, fizemos três, mini, digamos, concertos de Natal, antes do, mesmo em vésperas de Natal, foram dias, nos dias 22, 23, 24, não, 21, 22, 23, peço desculpa, de dezembro, fizemos no auditório municipal, três, três concertos com a orquestra da Sociedade Femmónica de Oatção, com a direcção de Cristiano Gonçalves, com o grupo de cantares do município, e com o grupo de cantares da Universidade de Sénior. E pronto, se queria, recordo este exemplo, pelo significado, de que foi feito pela orquestra, não foi pela banda, pelo que tínhamos cerca de 30 miúdos, que são, são da nossa escola da banda, e toda a gente adorou o nosso concerto, foi, sem dúvida, três concertos muito belos, e pronto, realmente, para nós, direcção, é bom ver, exatamente, para nós, direcção, é um orgulho vermos os nossos miúdos, que é a nossa grande aposta, fazerem este tipo de atividades, mostrarem a sua mais-valia, e serem reconhecidos pela população em geral, precisamente, quem ouviu o concerto. E também a nossa orquestra, também vai estar presente nas raizadas, no próximo domingo. Sim, sim, também vai fazer, vai fazer a aposição no domingo. Neste domingo em que estamos no ar, neste domingo em que estamos no ar, é a primeira vez. Também vai estar presente no fecho, acho que, se não me engano, acho que vai fazer o fecho da reisadas. Sim, vai estar da parte tarde, hoje, da parte tarde. Certo, e agradecemos desde já também o convite para o município, porque é bom para os miúdos, terem este tipo de momentos, porque dá-lhes visibilidade, além da visibilidade que nos dá a nós, a sociedade, dá a eles, e criei neles um sentido de missão e de, pronto, de ter competências para tal. Eu queria aproveitar só, para meter um parênteses diferente do habitual, para, enfim, ajudar-nos a todos a entender a música. Um instrumento pode ser um personagem de uma história. Exatamente. Lembro-me da história do Pedro e o Lobo. Hoje, a versatilidade, quer dos instrumentos, quer a própria polifonia dos instrumentos, dá para fazer variadas coisas inimagináveis, como o Pedro e o Lobo, como, por exemplo, as próprias composições, hoje em dia, também já são feitas também a pensar mais em momentos e estados de espírito e também porque a música é uma mensagem. É uma expressão. É uma expressão. É uma expressão. Então, também passar a uma pessoa estar a conseguir ouvir uma música e estar a ter a percepção naquilo que realmente se vai a passar. Mas quando reconhece, identifica-se mais. Identifica-se. Dou um exemplo. No último concerto que fiz com a banda de Vieira em que interpretamos, como já disse aqui, o Fantasma da Ópera, o tema principal do Fantasma da Ópera. Como gera o conhecimento? Gera o conhecimento porque uma pessoa basta não conhecendo a obra, mas basta ouvir a obra e sabe que chega àquilo, a banda faz uma pausa geral e depois inicia o tema principal do Fantasma da Ópera e não é preciso conhecer a obra porque a própria sonoridade da obra e dos instrumentos vai nos transmitir para o estado de fantasma. E gera emoções. Exatamente. Estamos praticamente a concluir a conversa, mas relativamente ainda é essa questão da adesão das pessoas para quando e tem, não sei se vou errar, já houve concertos didáticos aqui em Vierde e no Plexa Romónicas. Exatamente. E de que maneira é que as pessoas aderiram? Aderiram bastante bem. Claro que tem sempre bastante público porque é comunicado às escolas e mais os concertos didáticos também são mais para potenciar os jovens a virem aprender a virem aprender música. Já fiz, já há algum tempo. mas também se pensa na música que o velho burro não toma andadura como se dizia popularmente? Não, eu digo nunca é tarde nunca é tarde para se aprender música. Nunca. E daí é sempre bebendo o mais velho com o mais novo caro, com o mais novo que tem mais facilidade de aprendizagem propício à idade. Mas o mais velho tem mais, se calhar, mais tempo, mais dedicação e mais calma. Eu não queria dizer isso mas por exemplo no caso da Universidade Sénior tem aparecido, não é? Exatamente, é um caso que está a gostar. Tem aparecido há pessoas que depois de se reformarem acabam por tomar um gosto, Tomaram um gosto de tocar um instrumento. E há por aí bons cavaquinhos. Sabemos que jovens carretam um bocadinho mais de irresponsabilidade. Os mais idosos claro que têm mais responsabilidade por aquilo que fazem. Para concluir, um ano de 2023 com boas expectativas. Até ao momento são boas, temos o calendário bastante preenchido já ao momento, temos muitos serviços já contratualizados. Pronto, e nesse sentido iremos começar a dar os primeiros passos da época, uma vez que encerrou agora em novembro, a época passada, e esperamos que corra tão bem ou melhor que a anterior. E que as contas saiam equilibradas ao fim do ano? Estão, graças a Deus, porque já estão equilibradas. A expectativa é essa. Como maestro e como gestor. Espero um ano de 2023 bastante risonho, também propício do trabalho que fizemos durante 2022, que se o trabalho é bem feito e até a data 2 o feedback que temos é sempre bastante positivo, que é das pessoas que é das comissões de festas, isso também é motivo para que o próximo ano seja sempre um bocadinho melhor e também nos obriga a trabalhar nesse sentido em sermos cada vez melhores naquilo que fazemos. Da parte do município, da parte do município, da parte do município, da parte do município, eu queria desejar um bom ano a estas duas bandas filharmónicas, as nossas duas bandas filharmónicas de Vira de Minho e que certamente vão ter um bom ano. Portanto, estamos a começar bem a falar sobre elas, estão-nos aqui a dizer que certamente auguram que vão ter espetáculos ao longo do ano e se não tivermos nenhum percalço como tivemos nos anos anterior, depois também espero que as bandas filharam mais. Mas VPR não há. Sim, sim, VPR não há. E também aproveitava para, e já fui aqui falado, portanto, como as duas bandas vão ter, vão participar nas raizadas deste domingo, que vamos ter, que vão estar no auditório, portanto, vão decorrer no auditório a partir das 14 horas até às 20 horas, penso eu, que às vezes é sempre mais um bocadinho porque as peças às vezes passam do tempo, mas é uma oportunidade que os nossos ouvintes da Rádio Alto Abo têm de ver mais uma vez as bandas filharamónicas com as suas peças e, porque vão participar e aproveitar para ver também todas as outras associações que ao longo destes anos têm vindo a Vieira do Minho cantar as raizadas. Agradeço a todos, concluímos o nosso tempo, agradeço a todos mais uma vez a presença do representante da Friarmónica de Vila Arxão e também de Vila do Minho, Miguel Cardoso, Presidente e Alexandre Rebelo, Vice-Presidente de Vila do Minho, o Mestre Hélder Ribeiro e também do vereador António Afonso. Falamos das Friarmónicas numa conversa em que procuramos manter todos os anos em atualidade. Onde quer que nos tenha espetado, continuo com um bom fim de semana, dois, vejo dias. Vamos continuar a falar aqui. Boa tarde. Falar daqui. A região em foco. Tchau. 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 Obrigado.